Santo, em nome de Jesus, manda o Teu Espírito Santo para renovar a face da terra. Manda o Teu Espírito Santo para renovar a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso ser. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, roga por nós, pelo novo Pentecostes, hoje, no Grupo Novo Campeão, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se ative e confie com a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me confere, me clipe, me domine. Amém. Meus amados irmãos, vamos pegar a palavra que está em Lucas 1, partindo do versículo 39. Amém. Todos pegaram. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas, às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Palavra da nossa salvação. Palavra da nossa salvação. Podemos sentar. Meus amados irmãos, o tema desta pregação é o amor de Deus trazido pela rainha da paz. Eu vou pegar o versículo para o versículo para que a gente possa entender o que o Pai preparou para nós hoje. No primeiro versículo nos fala que Maria se levantou e foi às pressas, às montanhas, a uma cidade de Judá. Nos versículos anteriores, Maria tinha recebido a visita do anjo que ao chegar perto de Maria a saldou como cheia de graça, com graça plena e fez o anúncio que ela iria conceber do Espírito Santo. E aqui a palavra diz que Maria se levantou às pressas. Ou seja, quando ela recebeu esse anúncio ela logo foi ao encontro de Isabel, sua prima. Porque o anjo havia falado para ela, se você ler os capítulos anteriores, os reciclos anteriores, que a sua prima estava grávida de seis meses e Maria foi até o encontro da sua prima Isabel. Quando Maria chega na casa da sua prima, ela sauda Isabel. Maria aqui traz cinco graças maravilhosas para nós nesse Evangelho. Ela levou a Isabel e ela traz hoje para cada um de nós. A primeira coisa foi a saudação. Maria levou o xalão do Pai para Isabel. Quando ela saudou Isabel, o xalão. O xalão, essa palavra do xalão ela está me perseguindo. Porque sempre quando eu estou pregando, o Senhor pede para me falar dessa palavra. E essa saudação não é apenas a paz esteja convosco, não é uma paz, uma pequena paz. É o xalão do Pai. É a plenitude do Pai. Assim como Jesus Cristo saudava os seus discípulos e dizia, xalão, a paz esteja convosco. Ele estava derramando sobre os seus discípulos, sobre a igreja, o xalão, a paz, a plenitude do Pai, a união completa dos seus discípulos com o Pai. O xalão, a paz do Senhor significa isso. a plenitude da união do Pai com o Filho, com os seus filhos, com a igreja. Quando você escutar agora, daqui por diante, a paz, sempre na liturgia, nas celebrações, sempre o Padre fala, a paz esteja convosco. Quando Ele está saudando, a paz esteja convosco, Ele está derramando sobre a igreja a plenitude, a graça do Pai, a união completa do Pai com a sua igreja aqui na Terra. Então, a primeira coisa que Maria trouxe, levou a Isabel e traz hoje para nós é o xalão do Pai, essa união com o Pai, esse amor pleno com o Pai. E a palavra nos diz, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. O que foi que Maria levou também a Isabel? O Espírito Santo de Deus. Primeiro, ela leva o xalão do Pai, a plenitude do Pai, a graça do Pai, depois, ela leva o Espírito Santo de Deus. Porque Isabel, ela ficou plena, cheia do Espírito Santo. Ela, naquele momento, ela foi batizada pelo Espírito Santo. Maria, ela traz o Espírito Santo à sua igreja. Ela intercede pelo batismo do Espírito Santo aos seus filhos. Filhos queridos, igreja de Cristo. E naquele momento, a palavra diz aqui que a criança estremeceu. E meus amados irmãos, esse estremecer é algo tremendo. É uma força do alto que desce sobre Isabel e toca no seu ventre e batiza Isabel e batiza o filho de Isabel que é João Batista. Então, Maria, ela traz o xalão do Pai, a plenitude do Pai, ela traz o batismo do Espírito Santo. Seguindo aqui na palavra, diz, e exclamou, cheia do Espírito Santo Isabel, no versículo 42. Ela exclamou em alta voz, tomada, arrebatada pelo Espírito Santo, bendita és tu entre as mulheres e bendita o fruto do teu ventre. Aí ela fala, de onde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? A quarta graça que Maria traz aqui. De onde vem a mãe do meu Senhor? De onde vem a mãe de Deus, Jesus? Maria traz o Salvador. Maria nos traz, levou a Isabel no seu ventre e nos traz todos os instantes, todos os dias, todas as horas. Quando sua igreja se reúne, Maria traz o Salvador, porque ela intercede por nós. a palavra nos diz que onde duas ou mais pessoas estão reunidas, em nome de Jesus Ele está. Onde está Jesus está Maria, onde está Maria está o Espírito Santo. Então, a quarta graça que Maria nos traz nesse Evangelho, levou a Isabel e traz hoje para cada um de nós, é o Salvador. Jesus, aquele que quis, quis depender da mãe, que quis ser amamentado, que quis ser acalentado, que quis ser cuidado, que quis ser gerado no ventre de uma mulher, mas não de uma mulher qualquer, de uma mulher santa e escolhida desde a sua concepção. Maria traz a quarta graça para nós hoje, o Salvador, assim como ela levou a Isabel. Mas tem mais uma graça, continua o texto, pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança, quem era a criança que estava no ventre de Isabel? João Batista. A criança estremeceu de alegria. A quarta graça que Maria traz hoje para nós, a alegria do Espírito Santo. Meus amados, que maravilha esse Evangelho. que maravilha esse Evangelho. Maria traz a plenitude do Pai para a igreja. Maria traz o Espírito Santo para a igreja. Maria traz o Salvador para a igreja. Maria traz a alegria do Espírito Santo para a igreja. Proclame isso, meu irmão. Proclame isso, porque é muita graça que Nossa Senhora traz às nossas vidas. Ela é escolhida pelo Pai, foi o Pai, o Papai, o Aba, o Paizinho que a escolheu para trazer o Seu Filho, o Amor, o Amor, aquele que vem nos ensinar a amar, que vem trazer a promessa setecentos anos aquele povo e esperava o cumprimento desta promessa. E ela foi a escolhida para trazer essa plenitude ao Seu povo. E ela traz todas essas cinco graças todos os dias quando a sua igreja está reunida até os finais dos tempos. Porque ela acompanha o Seu Filho, ela acompanha o Seu Esposo, o Espírito Santo em todos os momentos. Ela é aquela que fica na brecha de joelhos e intercedendo e gerando no Seu coração cada filho da igreja. Cada filho que foi dado para ela no alto da cruz, no alto do madeiro quando ele estava partindo, quando tinha-se cumprido tudo aquilo que estava na palavra. E ele diz, discípulo amado, eis a tua mãe, mulher de apocalipse de Gênesis, eis o teu filho que é eu e você. esse amor pleno de Jesus por nós, que não satisfeito de vir como homem, recebendo todas as misérias da humanidade, exceto o pecado, quis se fazer homem para estar conosco. Deu tudo, tudo, Jesus se despojou de tudo, aqui ele está ainda com esse manto aqui, mas na cruz ele não estava nem com esse manto, ele estava completamente desfilo, ele deu tudo para nós, e não satisfeito com isso, ele ainda deu o Espírito Santo de Deus, a promessa do segundo parágrafo, do Espírito Santo, e não satisfeito com isso, ele deu a sua própria mãe, no seu momento de dar a sua dor suprema, ele se lembra de deixar a sua mãe para cuidar dos discípulos amados dele, eu e você, meus amados irmãos, essa palavra hoje, ela nos traz, ela nos fala do amor de Deus por nós, o supremo amor dele, por cada um de nós, eu quero que você pegue aí a palavra, em João 3, 16, com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, esse mundo aqui são seus filhos, que ele deu seu filho único, para que todo, todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, você entendeu o que esse discípulo quis dizer? Deus nos amou tanto, tanto, porque ele não quis que nenhum dos seus filhos se perdesse, e para que nenhum dos seus filhos se perca, ele mandou o seu filho, com a missão de resgatar na cruz, pelo seu sangue, cada um de nós, pagar os pecados de toda a humanidade, e nos dar a salvação, quando nós estávamos no núcleo, orando por esta palavra, eu e Dona Raimundinha, o Senhor falava, falava muito claro, eu vos trago a paz aos vossos corações, pelas mãos da Rainha da Paz, enchei-vos no meu Espírito, para que transborde do meu amor, e ele fala mais para os nossos corações, é o amor, é o amor de Deus, que dá sentido às nossas vidas, meu amado irmão, só o amor de Deus, que dá sentido às nossas vidas, e quem é o amor de Deus, é o próprio Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho manifestado em nós, nós podemos meus amados irmãos, passar a buscar felicidade, contentamento, realizações, em muitos locais, mas nunca nós vamos estar completos, se nós não tivermos o amor de Deus em nós, porque somente o amor de Deus, ele dá sentido às nossas vidas, porque eu e você nós somos de Deus, nós somos criados para Deus, para o céu, nós estamos aqui neste mundo numa passagem, e nós precisamos nos colocar em busca desse amor, em busca desse sentido de vida, porque quando nós não temos sentido de vida, começam a aparecer várias coisas nas nossas vidas, que vai nos levando a perdição, vai nos levando ao vazio interior, que vai nos levando a coisas mundanas, que são perecíveis, mas meus amados irmãos, quando nós temos esse amor de Deus, nós somos capazes de enfrentar tudo, de enfrentar e de vencer em Deus qualquer tribulação, qualquer dor, qualquer perseguição, qualquer doença, qualquer provação, porque é o amor de Deus que nos sustenta, é o amor de Deus que nos segura, é o amor de Deus que traz sabedoria para nós, e hoje, o Senhor, Ele quer fazer hoje nós, essa cura interior, nós vamos fazer a oração de amor ização, o que é a oração de amor ização? oração de amor ização é fazer o coração produzir, gerar amor, você vai se encontrar com o amor do Pai, você vai sentir o amor do Pai, e lá nesta oração, nesse local que Maria vai lhe conduzir, porque ela é a rainha da paz, ela vai levar você a Jesus, e ela vai pegar pela sua mão e vai te entregar a Jesus, e você vai sentir a presença real do Pai, o amor do Pai, você que está aqui, que nunca teve um carinho do Pai, o amor do Pai, um beijo do Pai, um abraço do Pai, hoje você vai sentir esse amor real, e se você já teve esse amor de Pai, esse aconchego de Pai, esse carinho de Pai, como eu tive um Pai maravilhoso na Terra, que me deu esse amor, você vai sentir esse amor forte e verdadeiro, e você pode até se lembrar do seu Pai, o Senhor hoje, Ele quer curar os nossos corações, Ele quer curar os nossos traumas, as nossas dores, aquelas que estão lá no fundo, lá na raiz, que nem você sabe o que que é. Muitas vezes, acontece algo com a gente, até quando a doença explode no nosso corpo, e a gente acha que aquela doença é a causa, não, a causa está lá na raiz, muitas vezes, a raiz daquela doença, são outras coisas que nem mesmo a gente entende e sabe o que é. Só Deus para tocar lá na raiz, e curar a raiz das suas dores, e curar o seu coração, curar os seus traumas, só Deus poderá fazer isso, e Ele quer fazer isso. a rainha da paz, ela está aqui presente, uma presença tão forte de mãe, que ela vai te pegar, e vai te conduzir, ao pai. Meus amados irmãos, o Senhor, Ele promete hoje para nós, na oração que nós estávamos fazendo para a preparação dessa pregação, hoje o Senhor disse, queria derramar muitas curas, libertações nas nossas vidas, na sua vida, porque a oração de amorização é para você que está aqui, nós hoje vamos orar por nós, por nós, pela nossa cura, porque curados nós podemos levar o amor de Deus, curados nós podemos levar a luz de Deus, curados nós podemos levar a salvação de Deus, através da nossa palavra, através da nossa presença, através das nossas ações, assim como a Mãe de Deus fez, nós podemos ser esses instrumentos escolhidos por Deus, porque meus amados irmãos, a humanidade está doente, a humanidade está enferma, e ela precisa de nós que estamos aqui hoje, você foi o escolhido, mas você pode dizer, minha vez, eu cheguei aqui tão mal, tão doente, mas se você crer, você será curado, se você acreditar, você será curado, eu esqueci de falar a quinta coisa, que eu estou lembrando agora, quando eu falei da cura, Maria levou a quinta graça, a primeira, o xalão, a plenitude, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o salvador, a alegria do Espírito Santo, Isabel fala que ela, tudo aquilo que o Pai prometeu a ela, seria realizado, ela traz consigo, Maria, a fé, a confiança da realização das promessas do Pai na sua vida, a quinta graça que Maria traz para nós, ela traz a fé, a certeza da realização das promessas do Pai na sua vida, e qual é a promessa de Jesus para mim, para você, que nós recebamos a plenitude dele, a graça dele, a paz dele, e se você crer, você será curado, se você abrir o seu coração para as graças que Deus hoje tem para mim e para você, porque quando eu recebi quero mais, quando eu estava fazendo esta oração na madrugada, e eu pedia a Nossa Senhora, quando ela, ela, o Espírito Santo me revelava essas cinco graças, eu disse, mãe, eu quero, eu quero presenciar, eu quero receber, a primeira que vai receber essas graças sou eu, porque eu vou ser o teu canal, Jesus, eu vou ser o teu canal, Espírito Santo, meus amores, irmãos, eu chorava tanto, eu chorava tanto nessa oração, Deus me lavando, Deus me dando a graça, Deus me batizando, Deus se fazendo presente, Deus trazendo a sua plenitude, o seu charlão, a sua paz, e me recertificando que a promessa que Ele fez na minha vida será realizada, e assim Ele quer fazer com cada um de nós, porque Deus não quer dar pouca coisa para mim, para você não, Deus quer dar muito, nas aparições de Nossa Senhora, Santa Bernadette, nas aparições de Nossa Senhora, apareciam vários anéis nos dedos dela, não é Santa Bernadette, é Santa Catarina Laboree, medalha milagrosa, que trouxe a devoção da medalha milagrosa, Nossa Senhora aparecia, aparecia Santa, e ela percebia que uns anéis de Nossa Senhora, nos dedos dela, todos os dedos dela tinham anéis, e tinha alguns anéis que saiam raios, que eram as graças do céu para nós, e tinha alguns anéis que estavam apagados, e a Santinha tão furiosa perguntou a ela, por que? Tinha uns anéis com raios e tinha outros apagados, e ela dizia que essas graças eram aquelas graças que os filhos dela ainda não pediam a ela, que ela queria derramar as graças, mas seus filhos não pediam, Jesus falava a mesma coisa a Santa Faustina, que ele queria derramar muitas graças no meio de nós, e que nós devemos pedir sim muitas graças a ele, eu gostaria de pedir um ministério, nós vamos fazer uma canção do batismo do Espírito Santo, e logo depois nós vamos fazer uma pequena oração do batismo, depois nós vamos fazer a oração de amorização, você pode ficar sentadinho na Assembleia, os servos em ordem de batalha, fique à vontade, hoje, o Espírito Santo de Deus quer essa calmaria, ele não quer o trovão da Beatriz hoje não, a Beatriz é um trovão quando está pregando, mas hoje ele quer paz, ele quer a paz de Nossa Senhora, ele quer que você se sinta à vontade, feche os seus olhinhos, feche os seus olhos, já vai sentindo um clima diferente no meio de nós, já vai sentindo o Espírito Santo bailando no meio de nós, já vai desejando, deseja receber essa plenitude que Nossa Senhora trouxe hoje, quando ela disse Shalom, Shalom filhos amados, é isso que ela diz para você, receba o Shalom do Pai cantemos com o Teu Espírito com o Teu Espírito com o Teu Espírito assim como do Batisão Isabel Rosminhão o Teu Espírito é do Pai assim como do Batisão João Batista batiza vem olá o Tua Lá Lá o Teu Espírito é da Lá 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 e o Teu Espírito Tira toda sujeira tira todo o pecado tira toda a dor Oxe, calma, viva Oxe, que bela, viva Vem lá, viva No nossos corações, Deus Espírito Batiza-nos, Senhor Cantemos, batiza-me, Senhor Com teu Espírito Cante, cante Pois a minha alma Se é tempestade Batiza-nos, Senhor Batiza-me, Senhor Com teu Espírito Pois a minha alma Se é tempestade Vem, ó água viva Ó água pura Vem lavar meu coração Vem, ó água viva Ó água pura Vem lavar meu coração O Espírito Santo Ele quer vir Te preparar Para essa oração de amorização Você vai agora colocar a mão no teu coração Com os olhos fechados E você vai repetir com uma segunda voz Esta oração de consagração ao Espírito Santo Você vai agora se consagrar por inteiro Ao amor do Pai e do Filho O Espírito Santo Pela intercessão Pela intercessão da Rainha da Paz Ato de consagração ao Espírito Santo Ó divino Espírito Santo Ó divino Espírito Santo Você vai falar na segunda voz com a nova Vamos de novo Ó divino Espírito Santo Ó divino Espírito Santo Que desestes com abundância Que desestes com abundância Das tuas luzes Das tuas luzes E dos teus dons E dos teus dons Sobre a primeira comunidade Sobre a primeira comunidade Reunida no dia de Pentecostes Reunida no dia de Pentecostes Entre as paredes do cenário Entre as paredes do cenário Eis diante de ti Eis diante de ti Essa comunidade Essa comunidade Um grupo de oração Um grupo de oração Novo caminho Novo caminho Que roga Que roga Para renovar Para renovar Sobre ela Sobre ela O que foi consumado O que foi consumado Naquele dia memorável Naquele dia memorável De Pentecostes De Pentecostes E para que isso aconteça E para que isso aconteça Consagramos-nos a ti Consagramos-nos a ti Oferecendo-te Oferecendo-te A nossa mente A nossa mente A nossa vontade A nossa vontade E o nosso coração E o nosso coração A obra redentora de Cristo A obra redentora de Cristo E o verbo encarnado E o verbo encarnado Realizou Realizou Principalmente com a sua paixão e morte Principalmente com a sua paixão e morte E quis confiar a sua igreja E quis confiar a sua igreja Foi por ti completada Foi por ti completada Com Pentecostes Com Pentecostes E nunca falhará E nunca falhará Mas para que em nós Mas para que em nós Seja mais intensa e fecunda Seja mais intensa e fecunda E essa parte da igreja viva E essa parte da igreja viva E em contínua oração E em contínua oração E progresso espiritual Nos entregamos Incondicionalmente Incondicionalmente A ti Que a tua luz Espírito Santo Ilumine as nossas mentes Ilumine as nossas mentes Para que busque sempre A vontade De Jesus De Jesus E não se deixe E não se deixe Desviar Desviar Pelos falsos profetas Pelos falsos profetas A tua graça A tua graça Revigore a nossa vontade Revigore a nossa vontade E torne-a capaz E torne-a capaz De resistir as ciladas do demônio De resistir as ciladas do demônio E da corrupção E da corrupção Do mundo E os teus dons E os teus dons E os teus dons Nos transformem Nos transformem Em apóstolos Em apóstolos Pela palavra Pela palavra E pelo exemplo E pelo exemplo Ó Divino Espírito Santo Ó Divino Espírito Santo Repete para nós Repete para nós Os prodígios da graça Os prodígios da graça Verificados na primeira comunidade cristã Verificados na primeira comunidade cristã Fez com que Vivendo em ti Vivendo em ti Possamos trazer A igreja E ao Cristo Redentor Tudo que nos foi circundado Contribuindo para este maravilhoso plano de salvação Contribuindo para este maravilhoso plano de salvação Que no dia de Pentecostes Deu 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 Aos primeiros Aos primeiros Discípulos Discípulos Espírito Santo de Deus Nós estamos aqui Santo Espírito Consagramos o nosso ser E o nosso coração Inteiramente a ti Que os servos possam levantar Louvores Consagramos o nosso ser Inteiramente a ti Consagramos as nossas mentes O nosso coração E todo o nosso ser Nós te pedimos Ó Espírito Santo de Deus Pela intercessão Da Rainha da Paz Que possa aceitar a nossa consagração plena e completa A consagração do teu povo Senhor Que aqui está Para receber Pai A tua promessa A tua promessa Sinta a presença do Espírito no meio de nós Minha alma tem sede Deu 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 Ó meu Deus Minha alma suspira Cante, cante O canto é a oração mais bela que existe Sobra Atbalagem O Senhor Sinto Do Deu 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 Vem de impetuoso, vem Vem de impetuoso Vem deste lugar Fortalece o que é fraco Com o seu poder Rato, seu homem, meu pai Sobra hoje aqui Vem Espírito Santo Receba, receba O Espírito Santo Receba o que é fraco Receba o que é fraco Vem de impetuoso Vem deste lugar Fortalece o que é fraco Com o teu poder Rato, seu homem, meu pai Sobra hoje e aqui Vem, vem Espírito Santo Vem, vem Espírito Santo Vem, vem, vem Deseje, deseje Espírito Santo Amor do Pai e do Filho Deseje Vem, vem Espírito Santo O teu povo que está aqui reunido Santo Espírito Com o coração aberto Vai tocando as nossas feridas Vai abrindo os nossos corações Vem, 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 vem Que caia por terra toda a natureza Toda a incredulidade Que caia por terra toda a forma de perdão Vem, Espírito Santo Cura, liberta, transforma os nossos corações дem, vem, 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 vem Sobre o Espírito Santo Sobre o Espírito Santo Sobre o Espírito Santo Sobre o Espírito Santo Se creres, tu verás as graças de Deus Se creres, tu verás A glória de Deus Chame a Deus Sobra em nós Você é de olhos fechados Você vai na tua mente Você vai formar a imagem De Nossa Senhora Feche os olhos Você vai imaginar a imagem de Nossa Senhora A rainha da paz que está aqui no meio de nós Ela vai te conduzir Aos braços Do filho Ela que é a rainha de todas as graças Ela que cuida de você Mesmo que você Não sinta Ela é mãe Ela é mãe Imagine ela agora aqui E ela vai até você Individualmente Cada um que está aqui Ela vai pegar na sua mão E você Vai se levantar com ela Só Na tua memória Na tua mente No teu subconsciente Você vai agora se levantar com ela Ela está estendendo a mão pra você Ela está pegando na sua mão Você está sentindo A mãozinha dela E ela vai te levar E você vai se levantar E vai caminhando E você avista lá na frente Um lugar lindo Lindo Iluminado Um jardim lindo Preparado só pra você Deus preparou esse jardim hoje pra você Porque você é muito amado Você é muito querido Deus te ama muito E ele preparou esse jardim Para se encontrar com você E você é com Nossa Senhora E você avista o sorriso dela Porque eu estou vendo O sorriso dela em espírito Você vai ver o sorriso dela Você vai ver o sorriso dela E você vai ser direcionado Para esse jardim por ela E lá na frente Nesse jardim belo Com flores Com árvores Com cheiro O cheiro de Deus Você vai sentir o cheiro de Deus O cheiro da pureza O cheiro do céu Que te aguarda Lá na frente Você já avista o rei Com vértices Transfigurados Ela quer te levar ao pai Ela quer te levar aos braços Do filho Jesus Que é também o nosso pai Porque Deus deu a humanidade Para ele E ele vai chegar E vai te abraçar Sinta o abraço do pai Se abraça Faça o gesto de você se abraçar Se abraça Sinta o abraço do pai Oh minha mãe Retorna a tua paz Você sente o abraço do pai Ela está aí Do seu lado Intercedendo por você E você se derrama Se derrama Fala pra ele Fala pra ele as suas dores Pede a tua cura Pede a tua libertação Diz pra ele O que que te entristece Ele quer curar o teu coração Ele quer curar as tuas feridas Ele quer curar as tuas dores Depois da uma vez O que é o teu coração Então desce E você se derrama O teu coração E você se derrama E você se derrama E você se derrama É a minha criança Pai está tocando o coração De um filho Que nunca teve o amor do Pai Você está sentindo o amor O amor do Pai hoje E Ele diz assim Para você é filho, eu te amo Tu és um filho querido Tu és um filho amado Eu pergunto reinos por Ti Recebe o meu amor, filho Eu curo hoje o teu coração De toda falta de amor Xandria, lavadaria, lavadaria Xandria, lavadaria Jesus, Ele diz para você Para que eu possa fazer a obra completa No teu coração, filho Tu tens que perdoar Tu tens que liberar o perdão Eu te peço Filho, filha que está aqui hoje Nos braços de Maria e de Jesus No sagrado coração de Jesus No sagrado coração de Maria Libere o perdão Se você tem alguma mágoa, ressentimento No teu coração Se alguém te fez mal Se alguém te maltratou na infância Se foi pai, se foi mãe Libere o perdão O perdão não é um sentimento O perdão é uma decisão Diga, eu quero perdoar E o Pai vai te dando a graça Para que você possa Estar com o coração limpo E receber a amorização do Pai Você precisa estar com o coração limpo Perdoar Decidir, eu perdoo, Pai Coloca a mão no teu coração De olhos fechados ainda De olhos fechados E diz assim Pai Eu quero escutar Pai Eu perdoo Toda a mágoa que está no meu coração Eu quero, Pai Ser curada Leva, Pai Eu não quero mais Ficar com esta mágoa Eu decido, Pai Perdoar E você traz a pessoa Na tua mente Aquela que te maltratou Aquela que você Até pessoas que disseram assim Eu nunca vou te perdoar Você vai perdoar Em nome de Jesus Você vai trazer essa pessoa agora Na sua mente E vai dizer pra ela Imagina ela aí na sua frente E diga assim Eu te perdoo Em nome de Jesus Cante, cante essa música Cita a presença do meu povo, Pai Amor em nós Amor em nós Eu digo que sim Amor em mim Amor em ti Amor em nós Eu digo que sim Eu digo que sim Deus Deus mandou Deus mandou Sempre que te olhou Amor em mim Amor em ti Amor em ti Amor em nós Eu digo que sim Amor em mim Cante, cante Procure a sua verdade Amor em mim Amor em ti Amor em nós Amor de Deus Amor caridade Mesmo quem não Te amará Sim, como amor Não te olhará O Pai Sempre te amou Me ama Deus O amor Se te chorou Amor em mim Amor em mim Amor em ti Amor em nós Amor em nós Amor em Pai Eu digo que sim Amor em mim Amor em mim Amor em ti Sinta Sinta esse amor fluir Sinta essa paz Que invade o teu ser Sinta o amor do Pai Te invadindo O Pai te trouxe hoje aqui Pra isso Pra te amar Pra te curar Pra você sentir O amor dele E curados Pelo amor do Pai Do Filho E do Espírito Santo Pela intercessão Da Rainha Da paz Você pode amar Você pode cumprir Aquele mandamento Amar a Deus Sobre todas as coisas O principal mandamento É o próximo Como a ti mesmo Porque todos nós Somos irmãos Todos nós Pertencemos A uma família Universal Nós só conseguimos Amar O irmão O próximo Se tivermos Com o coração Curados Curados Pelo amor do Pai Obrigada Pai Obrigada pela tua presença Já vá louvando E agradecendo Mesmo que você Não tenha sentido Nada Louve e agradeça Porque foi feito A palavra de Deus Ela não cai Sem fazer o efeito Que precisa ser feito Naquele dia Agradeça ao Pai Pai Eu te louvo e te agradeço Aquela dor que você Entregou pra ele Aquela mágoa Que você entregou Pra ele Aquela pessoa Que você não conseguia Perdoar Já agradeça Eu te louvo Pai Te agradeço Porque hoje Eu perdoei Eu te louvo Pai Te agradeço Porque eu fui curada Eu te louvo Pai Te agradeço Porque o Senhor Me curou Das minhas emoções Pai Dessa tristeza Pai Tu me curou Eu creio Pai Muito obrigada Pai Toda honra Toda glória Todo louvor a Ti Bendito és Pai Adorado és Glorificado és Muito obrigada Pai Que nós possamos cantar Um cântico de louvor a Deus Para encerrarmos este momento Você já vai ficando de pé Com alegria Com alegria Eu quero ver No seu semblante O sorriso Você lembra O que foi que Maria trouxe A alegria do Espírito Santo O cristão Ele não pode ser triste Demônio Tem ódio Do cristão alegre Porque o cristão alegre Ele não pode tocar Sorria Mesmo que seja difícil Míncone Sorria Eu quero ouvir Ver os seus olhos Sorria O teu sorriso Vai te curar Porque é o sorriso Do Espírito Santo Que está em ti Xandria Obrigada Pai Vamos louvar E agradecer Vocês lembram Das quatro graças Que vocês receberam Das cinco graças Que vocês receberam hoje O salão do Pai A plenitude do Pai O batismo Do Espírito Santo O que mais? O salvador O Senhor No meio de nós E se você receber Onde você está Onde você estiver Você vai levar Qual foi a outra? A quarta? A alegria Do Espírito Santo E a quinta? A fé A certeza A confiança Das promessas Do Pai Na sua vida Essas cinco graças Você recebeu hoje Diga amém Amém E aplauda o Senhor Vamos tocar O Senhor É um chão É uma batata A cada instante Há sempre um novo Pilar para acontecer Deus quer quebrar As cadeiras Aquelas correntes Quer libertar E curar Todaquia Obrigado.